Mano, alguns vídeos atrás, eu tinha feito um vídeo sobre motivos pra você não namorar E também fiz uns motivos pra você namorar E muita gente me mandou mensagem falando assim Eu até queria namorar, eu sou do tipo namoradeiro Mas como é que eu faço pra arrumar uma namorada? Sendo feio, pobre, duro, careca, barrigudo, narigudo, sem dente, milp, calvo, manco, anêmico e feio Então nesse vídeo, meus manos, depois de fazer milhares de tutoriais nesse canal Eu vou ensinar vocês como arrumar uma namorada Ah, mal sou feio, ah, mal sou pobre Calma, tem jeito, fio Tem uma pá de gente aí que é feio, que é pobre, que é duro, que é barrigudo, narigudo, banguela E tá namorando E nesse vídeo eu vou estar ensinando não só você arrumar uma namorada, mas como arrumar uma boa namorada Mas antes de ir pro vídeo, vai deixando aquele like pra tá me apoiando pra fazer mais vídeos como esse Inscreve no canal se não for inscrito pra até receber nos próximos vídeos E segue nas minhas outras redes sociais aí, são todas arroba pequeno gênio Tô sempre fazendo diversos conteúdos por aí, então tá ligado, me segue E vem acompanhando esse vídeo, família, vem comigo Mano, a primeira questão, antes de qualquer coisa Eu acredito que você tem que assistir aqueles dois vídeos que eu falei Os motivos pra você namorar e os motivos pra você não namorar Porque dependendo, você até tem aquela vontade Ah, eu queria namorar, eu queria Mas aí você vê os motivos pelo qual você não deveria namorar Aí você pensa, é realmente, acho que não vale a pena não Pra mim não vale a pena Tendo isso em mente bem esclarecido Já sabendo, não, eu quero namorar, preciso de uma mulher Não ligo pros riscos, não ligo pra nada Eu quero, eu quero Então a primeira coisa que você precisa é definir o que você quer na pessoa, né fio Porque mesmo você sendo tudo aquilo que eu já falei Pobre, duro, barrigudo, narigudo Mesmo você sendo tudo isso aí, você tem direito de escolher, fio Não é só super modelos e galãs de novela que podem escolher Não, você também tem os direitos de escolher Pode ficar mais difícil de encontrar? Pode ficar Porém, você tem direito de escolher também Você pode gostar mais de mulher loura Pode gostar mais de mulher ruiva Cada um tem seus gostos e você tem direito de escolher Então é legal você definir exatamente o que você quer Não só de questão de beleza Porque eu acredito que beleza não é nem o primordial Pelo menos não deveria ser o requisito primordial, tá ligado? Deveria ser tipo o terceiro, quarto, quinto, pra lá, pra lá Tem coisas muito, muito mais importantes do que apenas beleza Mas enfim, cada um tem seus gostos, né? Então define muito bem isso aí na questão de beleza, na questão de aparência também é importante Então tipo, o mais importante de tudo, eu acredito, é você procurar alguém que tenha os mesmos valores que você, tá ligado? Compartilha dos mesmos pensamentos Obviamente ninguém concorda com tudo nessa vida, não adianta Se você encontrar uma pessoa que concorda com você em tudo, cuidado Porque essa pessoa é perigosa É perigosa Ninguém concorda com ninguém em tudo, tá ligado? E se você conhecer alguém assim, toma cuidado Mas enfim, tem aquele ditado que os opostos se atraem Porém, na minha visão é meio mentira isso aí Não tem como você ser caseirão e namorar com uma menina que gosta de ir pro baile funk, tá ligado? Não dá Não tem como você ser religioso, bem tipo, regrado ali E namorar com uma pessoa que, sei lá, que gosta de, pá, rave Que gosta de, sei lá, virar noites em festas e tudo mais, enfim Não tem como você manter um relacionamento com uma pessoa que é bem oposta a você É impossível, fio E se você manter, vai fazer mal pra você e pra pessoa Não dá certo Então o primeiro passo é você definir o que você quer, fio Como eu falei Ah, quero uma pessoa assim Que de preferência se comparte dessa forma Que tenha uns hábitos parecidos com os seus, talvez De preferência, né? Ou que pelo menos goste de coisas parecidas Gosta de frequentar os mesmos lugares Tenha mais ou menos a mesma visão de mundo, tá ligado? Que concorde com você, principalmente nas questões de relacionamento Mas enfim, se discordar em tudo nessa vida Pode discordar Mas no que diz respeito ao relacionamento É importante vocês concordarem, tá ligado? Se bater as ideias, já era, fio Já é meio caminho andado, tá ligado? Definindo o que você quer Já fica muito mais fácil, tá ligado? Você já fez um filtro ali Já fez uma listinha Já falou, não, eu quero isso, isso, isso Isso e isso Sabendo o que você não quer E o que você quer Fica muito mais fácil de estar escolhendo ali Ou de pelo menos saber o que você tá procurando É muito difícil você procurar uma parada Que você não sabe o que você tá procurando Então você sabendo, fica tudo mais fácil A partir desse momento que você sabe o que tá procurando É legal você procurar Não necessariamente sair caçando, né? Porque fica complicado Você sair caçando o namorado É bem complicado Normalmente isso aí não dá certo Mas pelo menos você tá tipo assim Ah, tô preparado Tô aberto pra qualquer ocasião dessas aí Então é legal você procurar Entre aspas, né? Não caçar mulher Mas tipo, tá aberto Tipo, ah, vou em algum lugar Você vê alguém que te interessa Alguém que tipo, aparentemente Bate com o que você deseja Com o que você procura Porque não se manter uma conversa Tentar trocar uma ideia Manter um diálogo bacana, saudável ali E dependendo se rolar uma afinidade Dá prosseguimento, tá ligado? Só que mano Na questão de procurar É muito importante Que você procure nos lugares certos Não adianta você ser baladeiro Revoadeiro Maluco que vira as noites Nas gandaias aí E sei lá Você procurar uma mina da igreja Dá licença, né? Você tá querendo o quê? Pode até arrumar Mas mano Não vai dar bom isso aí Não vai Pode até dar Mas enfim Já é papo de milagre já Da mesma forma ou ao contrário Tá ligado? Não adianta você ser todo Regradinho ali Pra ser todo certinho De religiões e tudo mais E sei lá Tá procurando uma mina Na balada Pode encontrar uma pessoa da hora? Pode Mas não vai bater aquela afinidade Principalmente se você tá procurando No lugar errado Não que tipo Pessoas de festa estejam erradas Não Você que tá errado em procurar Algo No lugar Errado, tá ligado? Não adianta eu ir procurar Um pneu de carro Numa bicicletaria Tá ligado? Aí eu chego lá Compro o pneu E falo Mano Não serviu no carro É óbvio que não vai servir Tá lá pra outros públicos Então acho que você Entendendo essa analogia aí Fica muito mais fácil Mais saudáveis Você gosta de praticar esporte Provavelmente vai encontrar Uma pessoa ideal Uma pessoa que compartilha Mais ou menos dos mesmos valores Nesse meio Tá ligado? Essa questão de esporte ainda Se a gente for ver Nem é tanto assim Mas eu acredito que valores Mais intrínsecos Aqueles valores mais importantes mesmo Aquela questão mais De relacionamento mesmo Enfim Acredito que deu pra vocês entender O fato é Procure no lugar certo Não vá à caça Que nem um louco Fique aberto às possibilidades Porém nos lugares certos Uma questão que atrapalha Muita gente É que tem gente Que quer mostrar ser o que não é Às vezes o maluco é certinho Ele quer ser descolado Que nem o Cris Tá ligado? Todo mundo odeia o Cris Às vezes o maluco é todo certinho Quer aparecer descolado Pra arrumar uma doida por aí Pode arrumar? Pode Porém ela vai gostar Dessa sua personalidade aí Que você criou Tem maluco que é pobre Que quer aparentar ser rico Com a mulher Pra ela gostar mais Só que mano Ela pode até se apaixonar Sei lá Gostar disso Mas ela vai gostar De uma parada que é ilusória Que é falsa É uma personalidade sua Que nem existe Então eu acredito que o mais importante Na hora de procurar alguém Enfim É você ser Quem você tá procurando Tá ligado? Ah mas eu tô procurando Uma mulher Você é uma mulher? Não né? Eu tô falando de ser Porque por exemplo Se você quer uma pessoa decente Seja decente Se você quer uma pessoa Com valores bons Seja uma pessoa Com valores bons Inevitavelmente Você vai acabar cruzando Com pessoas dessa forma Tá ligado? Às vezes nos lugares Que você menos espera Às vezes sei lá Você tá na fila de um lugar Você tá sei lá No posto de gasolina Às vezes sei lá Você tá na rua Enfim Eu tô chutando em qualquer lugar Nos lugares mais improváveis Você vai encontrar alguém Que compartilha dos mesmos ideais Que você Tá ligado? Meio que o universo Aí une as coisas Pra acontecer da forma certa Inclusive fiquem muito atentos aí Porque tem gente que fala Ah não Eu só atraio gente problemática Eu só atraio gente que não presta Então pera aí Que eu tenho péssimas notícias Pra você Ou você tá procurando Nos lugares errados Ou você é do mesmo tipo da pessoa É inevitável Fio Inevitável Normalmente você vai atrair Pessoas parecidas com você E não é parecidas nas qualidades É normalmente parecidas nos efeitos Parecidos lá no fundo Tá ligado? Às vezes por fora É até meio distinto Você pode até não ser tão parecido Com a pessoa Mas lá no fundo Lá na parte mais profunda Do ser Você é parecido sim Ah não Fulano não presta Só atraio gente que não presta Cuidado Às vezes você que não presta Nem todo mundo tá preparado Pra ouvir isso Mas é uma verdade Isso muita gente pode confirmar Muitos psicólogos Psicanalistas E até mesmo pessoal aí Que mexe com coisas Mais quânticas Mais místicas e tudo mais Sabe disso E é uma parada que eu já observei Já meio que constatei isso Tá ligado? E tipo Se você tá num caminho Onde você só procura Sei lá Curtição Loucura Você vai encontrar pessoas iguais Mas no final A pessoa é igualzinha a você Se no seu interior Você não é tão puro Iguais Então antes de qualquer coisa Seja a pessoa com que você Quer se relacionar Tá ligado? Se você quer uma pessoa boa Seja uma pessoa boa Se você quer uma pessoa honesta Seja honesto Se você quer uma pessoa sincera Seja sincero Com isso mano É questão de tempo É questão de ter paciência Porque em algum momento A parada vai surgir Em algum momento A situação vai acontecer E você vai falar Meu mano Como é possível? Do nada assim Mas é Mesmo assim você procurar Só de você tá aberto As opções ali Só de você tá aberto A ter uma experiência dessa De namorar e tudo mais De ter um relacionamento Você vai acabar encontrando alguém Normalmente parecido com você Uma outra questão também Pensar com a cabeça de cima E não com a cabeça de baixo Porque o problema de homem É que nós temos duas cabeças E normalmente tem uma Que fala mais baixo E a outra fala mais alto Normalmente a de baixo Fala mais alto Então acaba que muitos homens Acabam valorizando mais A questão da beleza A questão de sei lá Do desempenho da pessoa Tá ligado? Acho que deu pra você entender Acaba valorizando tudo isso aí E mano A mulher que quer manipular o cara É só mexer com a cabeça dele Qualquer uma das duas E mexendo com uma Normalmente mexe com a outra Então a melhor forma A melhor forma de se prevenir De qualquer BO assim A melhor forma de você fazer A melhor escolha É você escolhendo com a cabeça de cima Você pensando Não Essa pessoa é decente Essa pessoa valoriza As mesmas coisas que eu A pessoa tem hábitos parecidos Ou pelo menos tem Visão de mundo parecida Se tiver Vale a pena Se não Se for mais uma parada Que tipo assim Tá mais alinhado Com a sua cabeça de baixo Do que cá de cima Não vale a pena Cuidado Cuidado Senão o bagulho vai dar ruim E dá ruim mesmo Outra questão também É você escolher conscientemente Vai procurar uma namorada Escolher conscientemente Porque inevitavelmente A gente vai escolher com emoção Até porque é uma questão De relacionamento Se for usar totalmente a razão Você não ia nem entrar no relacionamento Tá ligado Mas é legal você escolher Com emoção Porém consciente Tipo assim Seguindo tudo que eu falei Tá ligado Tentando olhar da forma Mais clara possível Não só olhando apenas A oportunidade boa Que você pode estar tendo As qualidades da pessoa Mas olhando defeitos Olhando cenários Que podem acontecer Analisando bem friamente A pessoa Tá ligado Entendendo que tipo assim Por mais que você seja Feio Pobre Tendente Narigudo E tudo aquilo que eu já falei Mesmo você sendo tudo isso aí Você merece alguém Que seja decente Tá ligado Uma pessoa parecida com você Não na questão de aparência Mas na questão de ser Valoriza Desde que você seja Também uma pessoa sim Então mano Você seguindo tudo isso aí Você vai conseguir arrumar Uma namorada Tenho certeza Ah mas eu sou feio Calma Calma que o momento certo Vai chegar E seguindo essas dicas aí Você vai escolher A melhor possível Então mano Gostou desse vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue nas minhas outras Redes sociais aí Até o próximo vídeo